Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer a parte 1000 de 5 grandes tretas do Kiko. A série mais longa desse canal, que começou literalmente quando o canal começou, e a gente tá no 12º vídeo, porque assim, gente, treta no K-pop tem tretas que são pesadíssimas e tem tretas que são irrelevantes. No K-pop nunca tem meio termo. Ou são tretas que a gente, como brasileiro, por causa dos choques culturais, achamos ridículas, ou tretas literalmente de criminosos. Realmente não tem nem termo, é muito pesado. E dessa vez, inclusive, a gente vai até tratar de algumas tretas que tem algumas coisas que podem surtir gatilhos, né? Não é o treta do K-pop mais leve que a gente já fez. Então a gente vai deixar a minutagem bem explícita aqui, então você consegue ver. As tretas que tem alguma coisa, a gente já vai começar falando, então você pula pra próxima notícia. Não tem babado. Muita coisa chacoalhou o mundinho do K-pop nessas últimas duas semanas. Treta no mundinho das Girls' Generation. Jessica dá a sua versão da história, se ela foi expulsa ou não do grupo. Teve treta aí, né? Com nomes dos meninos do BTS no Drama Tomorrow, que tá fazendo muito sucesso na Netflix. Tem muita coisa legal, além de umas tretinhas do passado, que são também interessantes de saber. Chegou aqui agora, nesse canal? Se inscreve, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo, cheguei mais pessoas pra você entender o que tá acontecendo. E de que ainda sai sabendo coisas do passado, talvez você nem saberia se não fosse esse vídeo. Exatamente, vai seguir a gente nas nossas redes sociais também, ajuda a gente a crescer por lá. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha, a gente tá assistindo drama, reality show, a gente vê tudo por lá, a gente tá em todo lugar nessa internet, é só procurar. Não, é difícil nos achar. Lembrando que a gente já vai deixar também aqui, ó, a playlist de 5 grandes tretas do K-pop, que tem outros milhares de vídeos, que inclusive a gente cobre uma das tretas desse vídeo, no primeiro vídeo das tretas do K-pop mais detalhadamente. Então, são tretas complementares. Depois desse vídeo, vai assistir mais vídeos dessa série, é bem legal. Bom, primeiramente, vamos começar falando de uma treta bem antiga, lá da primeira geração do K-pop. A gente adora cobrir essas tretas antigas, porque tem muita coisa que realmente aconteceu nessa época que a gente nem sabe, né, a gente que entrou mais recente no K-pop, a gente às vezes nem sabe o que aconteceu. Mas lá na primeira geração do K-pop, a gente teve grupos como o SS, que fez a versão original coreana de Dreams Come True, que hoje a gente conhece com a reedição do ESPA. A gente tinha grupos também como o Finn Kiel, Casa da Ryori, uma das maiores do K-pop. Mas o que muita gente não sabe é que, na época, tinha um terceiro grupo que rivalizava muito em fama com as duas, que é o Baby Vox. Baby Vox, um grupo que foi produzido pela pessoa que, eventualmente, produziria o Rania, e que depois produziria o que? O Black Swan. Então, o grupo que revelou muitas meninas que hoje são atrizes e tudo mais, elas eram super populares. Tem músicas que entraram pra história do K-pop numa carreira que foi muito meteórica até a sua ascensão e, igualmente, meteórica pra sua queda. E tudo isso aconteceu por causa de uma coisa absurda. Como a misoginia acabou com a carreira de um grupo, né? Eles, inclusive, depois que o Baby Vox deu nessa morrida, por assim dizer, eles tentaram fazer uma remasterização de um Baby Vox com uma outra line-up que nunca encontrou o mesmo sucesso do Charts que as meninas tinham tido no início da primeira geração. O que aconteceu foi o seguinte, logo quando elas estavam bombando muito, né, a agência delas entrou em contato com a Interscope Records, que é uma das maiores gravadoras do mundo, pra conquistar o direito, né, de pegar uma das últimas samplagens de ninguém menos do que o Tupac Shakur, que é um dos maiores nomes da história do hip-hop, que, infelizmente, foi assassinado em 96, morrendo aos 25 anos e se eternizando como uma das maiores lendas do hip-hop. O hip-hop que é um estilo musical muito importante, tanto pros americanos quanto pros coreanos, e quando eles conseguiram essa remasterização pra música Ecstasy... A música foi encontrada com diversas críticas de supostos adoradores do hip-hop lá na Coreia. O povo ficando puto, tipo, como que deixaram a equipe do Tupac Gay, do hip-hop, colaborar com essas ruzinhas, com essas colegiais, com essas meninas? Elas não são dignas de estar numa mesma track que o Tupac, e isso trouxe um hate massivo pras meninas. Inclusive, houve um rapper coreano na época que fez uma coisa atroz. Esse rapper bem polêmico chama Ihaner, e ele escreveu uma diss track que falava das meninas, chamava elas de Minari Vox. Pra quem não sabe, Minari foi um bairro muito popularizado pela prostituição na Coreia. Então, assim, ele tava realmente mandando um shade gigantesco pra meninas que tinham acabado de sair do colegial. Inclusive, o empresário delas deu uma entrevista há pouco tempo atrás, dizendo que, tipo, se as leis da Coreia fossem como são hoje, esse homem provavelmente teria ido preso. Porque ele foi muito contra os direitos das mulheres. Não, direitos humanos, com crianças, com jovens adultos. Foi ridículo, as meninas foram ostracizadas, criticadas, e isso acabou com a gana delas de continuar no grupo, com a vontade delas, com a popularidade delas, a troco de nada. Inclusive, o Baby Vox é um grupo que foi derrubado por rumores maliciosos. Eu acho que eu gostaria de fazer um vídeo sobre o Baby Vox, porque tem muita coisa interessante sobre esse grupo. Comenta aqui se você gostaria de saber, porque literalmente, o rumor de namoro e a misoginia acabaram com o terceiro maior grupo da primeira geração. Absurdo. Mas, apesar disso tudo, felizmente, muitas das Baby Vox conseguiram encontrar o sucesso na indústria. Como a Yoonin Haek se tornou uma das maiores atrizes coreanas, protagonizando dramas clássicos como The Coffee Prince. A membro Lee Heejin também encontrou sucesso na atuação, fazendo parte de dramas como Seventeen Again e Lady Indignity. Então, graças a Deus, todas estão bem hoje em dia, mas é muito triste ver como o grupo delas foi destruído pela misoginia, por um rumor infundado. Falando em misoginia e rumores infundados, vamos falar da Garam? Muito importante, né, gente? A gente tá vendo agora acontecendo isso, né? Uma menina sendo massacrada com muitos rumores. Tudo isso começou antes mesmo do debut do Le Serafim, que é o grupo que a Garam faz parte, que é um grupo da Hybe em parceria com a Source Music. E assim que ela foi divulgada como membro do grupo, começou a vir rumores absurdos de bullying, acusando ela de bullying e de ter abusado de substâncias ilegais para menores como cigarro e bebidas. A Hybe, na época, lançou um comunicado falando que todas as afirmações eram falsas, que eles tinham feito as investigações e que eles iam tomar ações legais contra as pessoas que continuassem espalhando esses rumores falsos. E depois disso tudo, o Le Serafim debutou finalmente no dia 2 de maio com a faixa título Fearless. E elas estão conseguindo fazer bastante barulho, tanto na internet quanto nos charts. Elas só sobem nos charts coreanos. Mas, recentemente, mais rumores encontraram a Garam. Inclusive, né, todo esse burburinho por ser o primeiro girl group da Hybe com a Source Music em muito tempo, vieram novos desdobramentos. A gente achou que tava tudo resolvido, já que a Hybe tinha realmente, né, levantado a voz, falado, não mexa com a nossa garota. Ela que tava sofrendo bullying. Na verdade, foi isso que eles alegaram, que era tudo uma inversão de valores. Que, na verdade, né, ela era a vítima dessa história. Mas, agora, novas evidências, supostas evidências, por assim dizer, surgiram. Dia 16 agora, surgiu uma foto online de um documento do Comitê de Violência Escolar que listava uma aluna chamada Kim Garam, do primeiro ano, como a acusada. O suposto documento que foi vazado ainda listava, né, nesse Comitê contra a Violência, provavelmente uma reunião de pais e mestres e afins, que eles iriam usar do artigo 16 e 17 da prevenção de violência nas escolas com essa suposta Kim Garam. Esse artigo permite que a escola tome as medidas cabíveis, seja expulsão, suspensão, aconselhamento com o psicólogo, pra proteger a vítima e também auxiliar, né, a pessoa que está cometendo os abusos. No artigo em questão listava uma suposta Kim Garam, que estava no primeiro ano do ensino médio, na sala 3. Depois vazaram fotos da Garam. Uniforme escolar dessa escola, supostamente com a sala 3, né, ou seja, ela de fato fazia parte dessa sala. Então, a galera... Mano do céu, a raiva passando pano, a galera menina da bullying mesmo. De novo, né, esse caso tomou tanta proporção, gente, que não é só mais uma idolzinha de K-pop tomando hate no Twitter ou toma lá da cá, disse, me disse, estão noticiando isso nos jornais coreanos, já que essa coisa anti-bullying está muito forte ali lá pela Coreia, por ser um mal que assola muitas crianças e jovens adultos. Mas a Hybe, ao ser procurada novamente, tomou a mesma instância. Falou, a gente continua com o mesmo pensamento de antes e o que a gente disse no primeiro statement prevalece, nós vamos tomar medidas legais processando todo mundo. Ao procurarem a escola também, a mídia, eles chegaram a dizer que eles são tipo glorinha, não são capazes de opinar, não podem falar sobre esse assunto. E, cara, deve estar sendo muito chato pra galera viver isso tudo sem poder se defender, porque ela tem que, infelizmente, esperar a empresa falar por ela, até por ser mais da rookie, muito nova, menor de idade. Enfim, está sendo uma coisa bem chata. De que lado você está nessa história? Comenta aqui a opinião de vocês, que a gente quer muito entender, porque não deve estar sendo fácil, nem pro Fendo, muito menos pra ela. Oi, gente. Nath do Futuro aqui. Eu que estou com esse vídeo. Eu que fiquei pra editar ele. São sete e meia da manhã, de quinta-feira. Agora, tecnicamente, o vídeo está entrando no meio-dia, ou seja, eu estou editando ele algumas horinhas antes. E eu acabei de entrar nas redes sociais, recebi algumas mensagens e fui dar uma olhada e vi que teve novos desdobramentos desse caso, da Kim Garam. Então, tecnicamente, esse vídeo já está entrando desatualizado. A gente fez só um apanhado daquilo que a gente achava que estava acontecendo. No caso, eu estava dado como praticamente encerrado. A hype não estava mudando os statements, era isso. A Kim Garam, na verdade, era a vítima e ponto. Mas parece que não é bem assim. Agora, a suposta vítima de verdade contratou uma das maiores agências de advocacia da Coreia. Eles estão ameaçando a hype se não mudar os statements e falar a verdade. Eles vão liberar tudo o que aconteceu nesse suposto comitê anti-violência que aconteceu quatro anos atrás nas escolas. Essas duas meninas não está nada bom para a situação do Lei Seraphim, não está nada bom para a situação da Garam. A gente está planejando fazer um vídeo solo só sobre isso, porque aqui realmente não ia dar para cobrir. Tem muita coisa nova. São statements enormes que foram liberados na mídia. Enfim, não está nada boa a situação para Garam. Então esperem um vídeo mais completo sobre isso, mas já saibam que esse vídeo está entrando desatualizado. Mas fiquem com o resto do vídeo que está bem legal, tá bom? E para essa próxima notícia a gente vai voltar para tretas da primeira geração do K-pop. Mas antes a gente vai dar aqui o alerta de gatilho. Se você não quiser ver notícias que envolvam saúde mental, pula essa notícia, vai para a próxima. A minutagem está aqui, é só você seguir. E o protagonista dessa treta é o idol Song Hyang. E ele foi membro do grupo D.O.D. D.O.D. foi um grupo formado pela Cyrus HQ. Debutou em 99 e foi sem sombra de dúvida um dos maiores grupos de K-pop da primeira geração. Sendo um dos primeiros grupos de K-pop que era conhecido por sua trajetória no rap e que influenciou muito as gerações que vieram após eles. E o Hyang sempre foi um membro muito ativo do grupo. Ele sempre estava participando de programas de variedade e ele era extremamente conhecido. Até que em 2013 sua vida virou de cabeça para baixo. A polícia encontrou o carro dele e aquele carro havia se tornado uma cena de crime. Uma moça tinha tentado contra sua própria vida, chegando a óbito. Depois de alguns dias, em alguns momentos de investigação, tratava-se da namorada dele que pegou o carro dele emprestado, claro, namorados. E sem avisar para que fim ela daria aquele empréstimo, por assim dizer. Ao ser confrontado com toda essa notícia, a equipe dele foi levado para depor na delegacia como um dos principais suspeitos. Claro, toda cena de crime onde tem óbito, onde tem pessoa que infelizmente chegou a falecer. A gente precisa indiciar essas pessoas para entender. Mas depois de uma avaliação do caso, foi dado como... E assim, ele ficou obviamente muito mal porque a imprensa durante esses cinco primeiros dias de investigação tornou a vida dele um inferno. Todo mundo ficou correndo atrás dele, a imprensa socialista, todo mundo dando muito hate nele na internet. Sim, todo mundo já tinha dado com o certo o fato de que ele tinha feito, né? Ele tinha cometido esse crime, quando na verdade não foi, né? E aí o que aconteceu? Ele fez o mesmo que ela, ou pelo menos ele tentou fazer o mesmo que ela. Atentou contra sua própria vida cinco dias exatos depois do falecimento da namorada dele. Da mesma forma, né? Da mesma forma que ela tentou. Felizmente, não era a hora dele. Alguém passou, viu na hora que o carro estava ali, né? Com fogo, perto, alguma coisa assim. Só correram ele a tempo. Ele foi levado para o hospital a tempo de não ter nenhuma sequela. Ele, né? Tá vivo, bem, graças a Deus. Mas, cara, o hate na internet. Tipo, o menino tinha acabado de perder o amor da vida dele. Da melhor, da pior forma possível. Porque tecnicamente a pessoa ia até enganada. Ele nem esperava que isso pudesse acontecer. Tipo, literalmente a namorada dele pegou o carro dele emprestado. E ele achou que ela fosse fazer. Ou ele nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dele que ela tentaria contra a vida dela dentro do carro dele. E, assim, o hate na internet levou ele a fazer a mesma coisa cinco dias depois. Gente, saúde mental importa. Importa. E as pessoas precisam de empatia. As pessoas precisam prestar atenção e tomar cuidado com as coisas que elas falam. Porque palavras têm muito poder. Elas podem tanto salvar quanto destruir outra pessoa. Agora que a gente está numa outra polêmica, vamos de segunda geração. É um caso que a gente já cobriu diversas vezes aqui no canal. Que é a saída polêmica da Jessica Jung do Girls' Generation. Todo mundo sabe o Girls' Generation. O primeiro grande grupo da segunda geração aí do K-pop, né? Da SM Entertainment. Que até hoje é um dos maiores grupos da história do K-pop. Amadíssimas da Ásia. O Grupo da Nação. Que originalmente debutou com nove integrantes. Em 2007. Tem um legado de 15 anos. Inclusive estão fazendo 15 anos de debut esse ano. Tem pessoas aí famosíssimas como o Taeyeon, Tiffany, Yuri. Enfim, vocês sabem muito bem quem elas são. Em 2014, o mundo So One foi abalado com a saída abrupta de uma das livros mais populares. Tanto do grupo quanto da história da SM, que era a Jessica Jung. A gente não entendeu muito bem na época o que foi que aconteceu. Porque ela estava montando aí, né? Suas aventuras profissionais. Ela era uma menina que era conhecida muito pela sua moda, pelo seu senso de estilo. E ela começou a montar uma própria marca. Uma aventura profissional isolada do grupo. E da SM chamada Blank and Claire. Que hoje é uma das maiores lojas do mundo da moda, né? E aí a galera na época ficou sem entender. Que ela chegou aí no Ibo falando Cara, eu não queria sair do grupo, mas eu fui forçada. Tanto pela minha empresa quanto pelas minhas membros. Esse posto chegou a ser apagado. Mas ficou essa pergunta no ar durante anos. Essa menina saiu por quê? Ela saiu porque ela foi expulsa do grupo pelas membros universosas? Ou ela saiu porque de fato ela já estava pedindo para sair? Porque também era um outro rumor que circulava. Já que ela não tinha interesse mais em ser idol. E apenas interesse na sua marca, em ser estilista e personalidade da moda. Bom, ninguém nunca sabia o que explicar. Mas isso dividiu o fandom entre três tipos de pessoas. As pessoas que eram o AT8, que ficaram do lado das meninas do Sony HD, as Sochis. A galera que virou Golden Star, né? Os fãs muito fiéis da Jessica. E a galera que estava no meio termo, que amava todas as nove. Que só queria que ela se resolvesse. Eis que em 2020 a Jessica resolve escrever um livro chamado Shine. Um livro que se tornou um best seller. E este livro é uma obra de ficção, mas conta a história de uma coreana americana chamada Rachel. Que vai para a Coreia para treinar. E ela debuta em um grupo de nove integrantes chamado Girls Forever. Então todo mundo já começou a notar a semelhança da história, né? Do livro, fictícia, com a história da Jessica. Realmente ela é uma coreana americana que foi para a Coreia e debutou num grupo chamado Girls Generation de nove integrantes. Então assim, todo mundo já começou a achar que aquela história tinha alguma semelhança com a realidade desde o primeiro livro. O problema é que agora lançou a sequência desse livro, né? O Bright. E nesse livro ela conta a história de como a Rachel começou a se aventurar na moda. Ganhar sucesso com isso. Ganhar sucesso com isso. Começando a ter projetos paralelos ao grupo Girls Forever. E eventualmente ela foi expulsa do grupo, tanto pela empresa quanto pelas outras integrantes do grupo. E aí todo mundo começou a falar, né? Será que ela está realmente contando a história, a sua versão dos fatos? Mesmo ela enfatizando que essa é uma história fictícia, muita coisa semelhante à realidade para a gente ignorar, né? Obviamente isso causou uma frenesia entre o fandom, né? Que já estava adormecido nessa história, mas que sempre foi um calo na ferida da história, né? Do So Ones. E ficou metade da galera se tacando, a outra metade meio que neutra, porque eu gosto de todas. E a gente tem que lembrar que claramente essa é um lado da versão, que é o lado da Jéssica. Mas existem outros oito lados, que são os lados de cada uma das meninas que permaneceram no grupo, além do lado da empresa. E é verdade que sempre se consagra em parcial, né gente? Então a gente nunca vai saber a versão verdadeira dos fatos. Mas sim, dá para ver que é um outlet para a Jéssica ventilar, pelo menos a visão do que ela achou que passou na época com ela, né? Obviamente a gente vê até um outro lado da Rachel, que muitas pessoas fazem alusão com a Jéssica. Quando ela fala que nunca as nove vão ter uma foto juntas de novo, tanto que isso vai ser melancólico. A Rachel parece que sofre bastante no livro, muitos dos fãs acreditam que a Jéssica também tenha sofrido muito na vida real. Muito se passou e isso causou, tipo, lógico, várias especulações. Como a gente falou, é um trabalho de ficção. Ninguém sabe o que de fato aconteceu, né? Lógico, todo mundo já sabia disso, mas fica essa coisa no ar, que a pessoa já sabia que ia acontecer esse tipo de coisa. O que vocês acham sobre essa história toda? Vocês acham que realmente a Jéssica queria contar pela primeira vez, já que ela sofreu um block list gigantesco, diferentemente das meninas que ainda são muito amadas e queridas na Ásia? Comenta aqui para a gente, porque essa história dá muito pano para a manga. De fato, ela confirmou, entre aspas, que ela foi expulsa, mesmo a gente sabendo que não há como a gente saber o que realmente aconteceu de fato. Mas, uma coisa que a gente pode saber com certeza é que a SM, ela é vingativa. A SM gosta de sempre sair por cima. E aí agora, com todas essas polêmicas acontecendo, o que a SM anuncia? Comeback do Girls' Generation, comemorativo de 15 anos, com todas as oito integrantes do grupo. Confirmado, ou seja, ficava a dúvida no ar. Será que realmente vamos ter um aniversário do Girls' Generation de 15 anos? Teremos! Obrigado pelos mimos, treta do mundo, só um ano. Porque a gente falou que a SM certificou que a gente veria esse comeback. Muito provavelmente por causa de todo esse rebuliço. Agora, o último, mas definitivamente não menos importante. A gente precisa falar de tudo o que aconteceu envolvendo Meninos do BTS e o drama Tomorrow. O drama em questão, né, está sendo vinculado internacionalmente pela Netflix. É um drama da NBC, né, que está fazendo muito sucesso internacionalmente. É um drama que está tocando aí nas vidas dos coreanos. Então, está tendo o seu problema ali de se encontrar nas audiências coreanas por ser tópicos bem sensíveis. Mas internacionalmente está fazendo muito sucesso até por ser na Netflix. E o drama estrela pessoas como Rowan, do SF9, a atriz Kim Hison e o ator Issu Hyuk. E rapidamente atraiu o olhar das pessoas por tratar de forma tão singela e empática de questões tão sensíveis, principalmente na Coreia, como a depressão. E como a Nath disse, as audiências coreanas estão com um pouco de dificuldade de abraçar esse drama, exatamente por ele tratar de assuntos tão sensíveis para a sociedade coreana, já que lá tantas pessoas sofrem com saúde mental, principalmente em silêncio, já que é um tabu tão gigantesco para eles. Mas no último episódio, que foi ao ar, uma coisa incomodou muito os K-popers. No episódio é mostrado um registro de pessoas que morreram. E na lista as pessoas perceberam três coisas. Um rapaz chamado Kim Tae-hyun, nascido no dia 30 de dezembro, aparecia como um dos falecidos. E uma pessoa com a mesma data de aniversário do Jungkook, dia 1 de setembro de 97, também aparecia na lista. Os fãs acharam aquilo uma coincidência muito bizarra para ser simplesmente algo que não foi de caso pensado. Não gostaram nada disso, de envolver nome de pessoas vivas num assunto tão sensível, né? Porque as pessoas não morrem à toa, eles morrem por causa de depressão nesse drama. Então, a galera não gostou nada disso. Não é a primeira vez que um tipo de polêmica como essa acontece. No outro K-drama da emissora SPS, chamado Super Family, em uma cena, um caderno de registros mostrava pessoas falecidas com o nome de Jung Soo-young e Jung Soo-jung. E esses são os nomes coreanos das irmãs Jessica e Crystal Jung, da treta passada, inclusive. Então, a galera não gostou nada disso. Foram para o Twitter, fizeram um escarcel. Inclusive, tipo assim, os fãs do BTS têm boicotado esse drama, tipo, dado dislike, mostrando sua indignação. O drama já está no final, mas com certeza vai atrapalhar bastante a performance dos últimos dois episódios, porque a galera não está nada contente com isso. Principalmente porque a ABC já é uma emissora, que tem um histórico, principalmente com o BTS, já terem feito em seus jornais, né, nacionais ali, do horário nobre. Algumas matérias sensacionalistas e de péssimo tom, né, com a história dos meninos. Então, a galera já tem um pé atrás com essa emissora. E ao ser procurada, elas negaram, obviamente, falaram que é loucura da galera, que não tem nada disso. Foi apenas escolha aleatória de números e que não foi nada de caso pensado. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que foi realmente de caso pensado ou realmente não tem nada a ver? Comenta aqui o que a gente quer saber. A galera exagerou, realmente foi de muito mau tom. Ser as mesmas datas de aniversário e o nome de um dos meninos. Comenta aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessas tretas, tretas recentes, tretas antigas. A gente sabe como funciona esse quadro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Vai seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve no canal. No futuro de sempre. Muito obrigada por não acompanhar a gente até aqui. E é isso. Um beijo. Tchau.